Então perdeu o último caminhão por dois minutos. Dois minutos. Na verdade, foi menos do que isso. O avião não estava tão pesado. Devia ter posto mais combustível e mais rápido para compensar o tempo. Não, a culpa é dos caminhões. O de hoje estava dois minutos atrasado. O de amanhã vai estar quatro minutos. E depois seis minutos e depois oito. Daqui a pouco, viramos o correio americano. É, bom. O que estou dizendo é que se tivesse posto todos os caminhões no avião, aqueles russos iam seriam os reis da cocada preta. Ei, 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 ei. Não, não me olhe assim. É só suco de uva, não é, Tio? É, é um suco de uva de 1992, bem encorpado. Ah, não vi, não ouvi, não vou dizer nada. É, a gente podia te oferecer, mas sabe, alguém tem que pilotar o avião. Ah, bom. Eu vou recusar, tá? Ô, Stan, eu queria te perguntar, como vai a Mary? Ah, bem, nós ainda não sabemos nada. Ela foi ao médico ontem e ainda não deu metástase, pelo que eles viram. Mas nós vamos ter que esperar. Eu sinto muito. Diz pra ela que eu vou visitá-la na próxima folga, tá? Eu só quero que você saiba, Stan, nós todos estamos torcendo por vocês dois e rezando. Obrigado, Wayne. Obrigado. Oi, é Kelly. Se ligou com o Chunk e pede um. Se não, deixe sua mensagem depois do link. Obrigada. Stan. Olha, eu ouvi falar de um médico em Emory, Atlanta. Dizem que ele é simplesmente o melhor. Ele tratou a mulher de Frank Toretta. Frank Toretta, analista de sistema, jogava no meio de campo. Você conhece no dia de softball, no dia do trabalho. Bom, ele... Bom, enfim, é... O que eu pensei foi que eu podia pegar o número dele, do médico, e é...